Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 13 de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Tente não tirar conclusões precipitadas agora, querido Aquário, especialmente se forem do tipo negativo. À medida que a lua diária se aproxima de Plutão, as tensões aumentam, mas há uma boa chance de você não estar vendo todos os fatos. Felizmente, você terá a chance de se ancorar e encontrar paz em seu coração quando Luna migrar para Touro esta tarde, embora possa ser necessário fazer um intervalo para nutrir sua alma. Boas vibrações fluirão esta noite, quando os nodos do destino e Júpiter se tornarem ativos, aumentando sua intuição, otimismo e uma sensação de entusiasmo pelo que está por vir. Você se encontra preso na sopa hoje. Fale abertamente com as pessoas que são importantes para você. Fale sobre os problemas que o incomodam. A nuvem de incerteza diminuirá em uma semana. Um amigo próximo ou membro da família pode lhe dar conforto. Seja cauteloso ao colocar suas palavras. Hoje você está sujeito a ser mal interpretado. O local de trabalho será estável. Hoje pode ser um dia em que você pode antecipar desenvolvimentos positivos nas frentes profissional, familiar e outras. As perspectivas de viagem de hoje são favoráveis e, se você está pensando em comprar um imóvel, agora é a hora de seguir em frente. Quanto à frente financeira, os performers revelam que não fazem investimentos significativos porque as perspectivas são moderadas. Existem situações que podem fomentar a positividade entre os familiares e criar um ambiente familiar agradável. Sua visão profissional é excelente e você pode tomar decisões importantes relacionadas à carreira hoje. É melhor não correr riscos em sua vida romântica, pois eles podem falhar. Embora este seja um bom momento, em geral, para se conectar com outras pessoas, as energias de hoje podem brincar com seus sentimentos, querido aquário. Com aspectos desafiadores menores hoje, há uma tendência de querer que as coisas aconteçam facilmente, e pode ser um desafio realizar qualquer empreendimento específico apenas por enquanto. Você também pode questionar se é apreciado ou valorizado pelos outros. No entanto, pode ser que você esteja se concentrando demais nas diferenças e nas áreas problemáticas e negligenciando as coisas boas do processo. A procura consciente de revestimentos de prata pode ajudar. Mais tarde hoje, é mais natural fazê-lo. A mudança da lua para sua quarta casa solar coloca sua vida emocional ou pessoal em foco. Você está trabalhando há algum tempo com seu trabalho interior, mas o universo está prestes a mudar o programa planetário, então prepare-se para uma enorme mudança de energia que virá em sua direção. O mensageiro Mercúrio passou os últimos meses em sua turnê anual por sua quarta casa fundamental de sentimentos e família, um trânsito altamente carregado e emocional que provavelmente o encontrou lidando com mais de um problema importante na frente doméstica. Agora, no entanto, o clima melhora quando Mercúrio dá adeus a este setor de seu mapa e mergulha em gêmeos e em sua divertida quinta casa de paixão e criatividade. Este setor de seu gráfico rege suas atividades artísticas e qualquer coisa onde você deixe sua imaginação correr solta, então não tenha medo de adotar uma abordagem incomum para velhos problemas agora. Esta casa recompensa a coragem, então arrisque-se e deixe se inspirar pela musa, suas criações podem valer mais do que você jamais esperaria. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Fale o que pensa, Aquário Você tem muito a dizer, então agora é a hora de encontrar coragem para falar quando a lua em ares quadratura Plutão retrógrado em Capricórnio. Pode ser inicialmente desafiador articular sua perspectiva sobre questões de trabalho, mas você pode fazê-lo. No final do dia, você pode sentir que é hora de descansar quando a lua entrar em sua exaltação, touro. Use esta lunação para dar um passo para trás nos assuntos de trabalho para se concentrar em seu autocuidado, especialmente se você precisar de algum tempo para se desestressar de seu dia de trabalho. Esta lua o encoraja a buscar um compromisso com as finanças, Aquário, e a se lembrar de que você é capaz de manifestar tudo o que deseja. Quanto mais você se concentrar em suas próprias necessidades, e também levar em consideração as necessidades dos outros, mais você alcançará um entendimento mútuo. Às vezes, você só precisa de um pouco de tempo e isso pode ser feito relaxando. Faça algo que faça você se sentir bem e tente se dar um tempo. Confie em si mesmo e seja você mesmo. Você encontrará respostas para quaisquer questões urgentes quando se interiorizar e ouvir a sabedoria de sua intuição, Aquário. Números da sorte Seus números da sorte para 13 de junho são 45, 12, 26, 32, 21, 17 Amor diário O mercúrio mental está com um humor muito melhor e está se movendo para outro signo de ar, Aquário. Ele está de volta à ação após seu ritmo lento, pois recentemente entrou em sua quinta casa solar de amor o verdadeiro, namoro e prazer. Os solteiros devem se expor. Você pode ter muita sorte em encontrar novas opções, especialmente por meio de tecnologia ou aplicativos de namoro, e pode discutir todos os detalhes com seus amigos sobre as paixões fofas com as quais eles estão se relacionando. Os casais definitivamente perceberão que o prazer e a paixão são grandes tópicos de conversa agora. Não deixe passar em branco esta energia alegre e picante. A lua está em ares hoje na sua terceira casa. Você tem facilidade em comunicar seus pensamentos e sentimentos em suas parcerias românticas. Você é capaz de ser o mais aberto e transparente possível na maneira como se expressa. Todas essas são perguntas necessárias e relevantes para se fazer. Um dos pilares mais importantes e fundamentais de um relacionamento saudável e bem-sucedido é a comunicação honesta, direta, clara e aberta. Frequentemente, duas pessoas podem estar muito apaixonadas e compatíveis, no entanto, as coisas não funcionam entre elas porque elas simplesmente não estão na mesma página, constantemente se desentendendo devido à falta de abertura. No trabalho. Cuidado com o inimigo oculto no local de trabalho hoje. Ele ou ela pode estar envolvido em uma campanha secreta de falar mal de você para o chefe e você pode ver todas as evidências hoje. Perder a paciência é totalmente contraproducente. Em vez disso, você precisa provar seu valor e confiabilidade entregando exatamente o que prometeu, quando prometeu. A lua está em ares em sua terceira casa de comunicações hoje. Quão habilidoso você é em expressar seus pensamentos e ideias de forma clara? Se você sente que pode se dar ao luxo de aprimorar essa sua habilidade, este seria o momento perfeito para fazê-lo. A maneira como falamos e nos expressamos é como nos anunciar de certa forma. Você quer ter certeza de que está alinhado com quem você realmente é e com as habilidades que tem a oferecer. Saúde. O dia é mais adequado para uma mudança completa em seu regime de saúde e condicionamento físico. É provável que você comece uma nova rotina de exercícios ou outras atividades físicas hoje. Você sentirá uma onda de entusiasmo para cuidar especialmente de sua saúde. No entanto, você precisa perceber que sua mente está intimamente ligada à sua saúde física e uma não melhorará sem uma melhora correspondente na outra. Você pode se sentir rebelde contra a autoridade ou experimentar lutas pelo poder hoje, Aquário. Você deve tentar limpar sua energia para evitar conflitos e discussões. Comece o dia com exercícios de cura como yoga, meditação e trabalho de chakra para levar suas vibrações e ajudá-lo a se sentir mais positivo. A aragonita é uma pedra que o ajudará a se sentir profundamente enraizado na terra, permitindo que você se concentre no positivo hoje. Segure um pedaço de aragonita em cada mão enquanto medita para limpar o corpo da negatividade. Mariscos, como ostras e caranguejos, são ricos em proteínas e densos em nutrientes. Mime-se com um prato de frutos do mar para um deleite decadente que encherá seu corpo com vitaminas, minerais e proteínas, Aquário. Família e amigos. Você está emocionalmente vulnerável e cada palavra ou ação provavelmente desencadeará uma reação que parece muito fora de proporção. Você estará contando suas bênçãos mesmo em pequenos favores e felicidades hoje. Você também exibirá seu lado mais suave para seu parceiro hoje, algo que você raramente faz e que o deixará surpreso. Mas isso acabará por fortalecer seu relacionamento. A vida provavelmente tem se sentido um pouco intensa ultimamente, mas estou feliz em dizer que o universo está prestes a mudar o programa planetário, então prepare-se para uma grande mudança de energia que está por vir. O mensageiro Mercúrio passou os últimos meses em sua turnê anual por touro e sua fundamental quarta casa de sentimentos e família, um trânsito altamente carregado e emocional que provavelmente o se encontrou lidando com mais de um problema importante na frente doméstica. Agora, no entanto, o clima melhora quando Mercúrio dá adeus a este setor de seu gráfico e mergulha em gêmeos e sua romântica quinta casa de paixão e amor. Este é um dos trânsitos mais emocionantes e promissores de toda a astrologia, então, se você quer se divertir com alguém especial, saia e comece a circular. As estrelas querem que você se divirta agora, Aquário. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!